Como obter a cobertura perfeita dos fios brancos. Quer saber mais? É só continuar assistindo. Hoje eu vou passar pra vocês como se deve colorir de forma ideal os fios brancos do cabelo da sua cliente. Naqueles 5 minutinhos que eu sempre falo aqui, vocês vão analisar este cabelo. Primeiramente qual a porcentagem de fios brancos tem neste cabelo. Qual a nuance que a cliente deseja e por aí vai. Para podermos então aplicar a técnica ideal para aqueles fios. Os fios brancos eles vão mudando de acordo com o passar do tempo. Quando eles estão lá bem no comecinho, os primeiros fios brancos eles são bem grossos. Eles tem muita queratina, então as escamas deles também estão muito fechadas. É por isso que nós temos clientes que tem poucos cabelos brancos, mas é difícil de ter aquela cobertura naqueles poucos fios brancos. E com o passar do tempo que os cabelos estão 100% brancos, aí eles mudam. Eles ficam finos e o volume também diminui. Sim, nós já fizemos aquela análise ali, nós já sabemos as porcentagens daqueles fios brancos. Também já decidimos a cor junto com a cliente. De 0 até 30% de fios brancos. E se a cliente preferiu colorir este cabelo com uma cor de reflexos muito forte. Digamos, um 6.3, um louro escuro dourado. Ou 7.1, que é um louro médio acinzentado. São cores que contêm os reflexos fortes. Então essa coloração, ela pode cobrir perfeitamente esses poucos fios brancos. Mas só nesta quantidade. E se o cabelo tem de 30% a 80% dos fios brancos, aí a coisa muda de figura. Porque nós teremos que colocar uma cor base. Aquela cor natural que termina sempre em 0, que vai do 1 até o 10. Se a gente não misturar a cor, digamos que ela queira aí um chocolate, um 6.35. 50% da cor marrom e 50% do 6.0. Ou pode ser um 7.0 também. Por que usar a cor base? Porque ela tem uma concentração muito maior de pigmentos. Então se nós não usarmos a cor base junto com a coloração com os reflexos, nós podemos não ter uma cobertura total dos fios. E dá aquela, a gente chama de efeito transparência. Que não cobriu perfeitamente o fio branco. E agora aqueles fios que estão de 80% a 100% brancos. É como se a gente fosse colorir uma tela branca de um quadro. Então nós temos que usar a técnica de colocar um tom ou um tom e meio mais escuro do que a cliente deseja. Pra realmente nós cobrirmos total e perfeitamente os cabelos brancos. Eu tenho um exemplo bem legal pra vocês, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui, já há mais de um ano atrás. Foi com a minha sogra, ela tem 100% de cabelos brancos. Eu usei o 6.0 mais o 7.1, 50% de caso. Com a X de 10 volumes. 1 pra 1,5. Eu vou deixar um link abaixo pra vocês aqui embaixo, no box de informação, pra vocês acompanharem como foi feito esse processo no cabelo dela. Eu só não falei, neste vídeo, o número exato da coloração. Mas a gente já tá falando aqui, vocês já vão sabendo de antemão aí. E após a coloração, eu puxei algumas mechas nos ângulos, no topo da cabeça, pra dar aquela iluminada e fiz tipo uma marmorização. Meus amores, essas técnicas de mordaçagem ou pré-pigmentação dos fios, Essas técnicas são muito antigas, de 20, 30 anos atrás. Hoje, as colorações estão muito modernas. A área da beleza avançou muito. Então, nós temos hoje colorações profissionais no mercado, que fazem cobertura realmente perfeita dos fios brancos. Neste caso da minha sogra, eu não precisei usar qualquer artifício antes de colorir os fios dela. Se você usar uma coloração de qualidade, não vai ter problema nenhum. Nós podemos usar qualquer cor nos cabelos brancos. Que vai desde o cobre, vermelho, dourado, ou os castanhos mais escuros, ou um louro muito claro. Eu só não indico você escurecer muito este cabelo, usar uma coloração muito escura, porque é um contraste de cor, uma cor muito escura e um fio branco. Você vai ter que colorir este cabelo de 15, 15 dias, ou toda semana. Você tem que levar em conta o desejo da cliente, a tonalidade da pele dela, a sobrancelha, para se tornar tudo muito bem harmonioso. Tem muitas clientes que não preferem fazer uma descoloração global, totalmente nesses fios. Elas escolhem fazer mechas. De acordo com o que você vai costurando as mechas, você vai colorindo este fio. Você vai trabalhar com duas colorações aí. Você vai usar uma cor de fundo, que pode ser um 6, um 7, um 8, e fazendo as mechas ao mesmo tempo. Para não se perder tempo em colorir este fio, para depois puxar as mechas, você vai perder muito tempo. E uma dica aí, você sempre faz este fundo com a OX de 10 volumes. Porque cobre perfeitamente os fios e não vai desbotar rápido. Se daqui a três meses a cliente quiser fazer novas mechas nesse cabelo, não interfere de jeito nenhum na cor. Os fios brancos, eles têm a mesma fixação dos fios naturais. E eles também não desbotam com facilidade em relação aos fios naturais. Como eu já disse, hoje as colorações estão fantásticas. Você não precisa se preocupar com relação à cobertura perfeita dos cabelos brancos. Nós temos que atentar também para a lavagem correta. É muito importante para a cobertura perfeita dos brancos, que quando a sua cliente chegar no salão, você lavar este cabelo. Só não esfregue o couro cabeludo. Lave com shampoo os fios. Corre em seguida, você dá uma secada e aplique a coloração. Então meus amores, essas foram as técnicas ideais para cobrir perfeitamente os cabelos branquinhos. E tudo isso e muito mais, você só encontra aqui, neste canal. Se você gostou, clica lá no gostei para mim. Curta, compartilha, se inscreve no canal, nesse botão vermelhinho aí. Quando não tem vídeo, tem post no blog. Me sigam nas redes sociais, que estão todas aqui no box de informação. Qualquer dúvida sobre esse assunto, me deixem saber aqui embaixo nos comentários, que eu responderei em breve. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!